No ano de 2020, iniciamos mais um ano com planos, com sonhos. Nenhum de nós imaginávamos que o ano passado seria um ano tão turbulento e que o ano de 2021 continuaria sendo um ano desafiador. Fomos surpreendidos em virtude da pandemia do coronavírus. A Covid-19 trouxe novos desafios, novos hábitos tiveram que ser adquiridos por cada um de nós. E um destes hábitos foi o isolamento social. Outro dia eu lia sobre alguns brasileiros que estão há mais de um ano em isolamento em suas casas. Não saíram de casa desde março do ano passado. E quando falamos em isolamento, não é apenas a Covid que impede muitas vezes que nós nos encontremos e tenhamos contato com aqueles que amamos, mas estão no grupo de risco. Na Bíblia nós encontramos uma perspectiva espiritual de algo que causa um isolamento, causa uma separação. Mas não apenas entre seres humanos, mas especialmente entre criatura e criador. E na lição de hoje, então, nós vimos que o pecado traz alguns efeitos. Quando nós vamos para o capítulo 59 do livro de Isaías, nós vemos um texto que é chave para entendermos as consequências do pecado. E esse texto diz assim, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. É interessante que Deus aqui aparentemente está ignorando o povo. Não que Deus não ligue para o povo, mas a perspectiva que Isaías apresenta é que os pecados do povo causam um abismo entre Deus e as suas criaturas. Os pecados do povo acabam cegando eles para o relacionamento com Deus. E nesse relacionamento vertical, de criatura e criador, quando há esse afastamento, esse afastamento não ocorre apenas na perspectiva vertical, mas também na perspectiva horizontal, onde as criaturas se afastam umas das outras, e onde o pecado acaba nos afastando daqueles que mais amamos. Na lição de hoje, eu quero destacar que o pecado, a lição aborda, é primariamente uma rejeição a Deus, um afastamento dEle. O ato pecaminoso, de fato, se alimenta de si mesmo, no sentido de que ele não é somente um afastamento de Deus, mas seu resultado faz com que o pecador se afaste mais ainda do Senhor. Eu pergunto para você, Como você tem experimentado a realidade de que o pecado causa uma separação entre nós e o nosso Deus? Qual seria a solução para o nosso problema, se não irmos em direção ao Criador novamente? Quando Adão e Eva pecam, eles se afastam do Criador e Deus dá o primeiro passo. Lembre-se, Deus sempre dará o primeiro passo para restabelecer esse relacionamento, que você possa hoje estar reconectado ao Criador, confessando os seus pecados e sendo religado a Ele, que é a fonte da vida. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, porque, apesar de o pecado nos afastar do Senhor, a graça de Cristo nos liga novamente ao Senhor, que é o nosso Criador. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos confessar os nossos pecados e abandonar a prática pecaminosa e assim termos o nosso relacionamento reestabelecido contigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.